Entra no Alegria, é TV Delta na Avenida! Se liga aí, se liga aí, TV Delta é Canal 2! A TV Delta entra na Avenida, a alegria é geral! Se liga então na TV Delta, a campeã do nosso carnaval! Carnaval 2015, TV Delta, Canal 2! Alô você, boa tarde Parnaíba! Muito obrigada pela audiência, gente, do domingo! E pra você que curte agora a segunda transmissão ao vivo da TV Delta, aqui direto do Carnaval 2015 de Parnaíba, a maior folia do litoral! Bem, hoje é terça-feira, teoricamente o último dia de Carnaval, e aqui na Avenida a animação não para! Agora já começou, entrou o primeiro bloco, que é o bloco da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. Para fazer aí um alerta, diz que sem, contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. É o bloco educativo, com várias pessoas da Secretaria que trabalham lá, e que durante todos esses dias trabalharam intensamente para garantir esses direitos, junto com vários órgãos que trabalham em prol da criança e do adolescente na cidade de Parnaíba. Vamos lá agora então, vamos esquentar, gente! Vamos só dar uma olhadinha aí, daqui a pouco começam o desfile, enfim, dos blocos que estão concorrendo à premiação. É isso aí, gente! A gente está aqui, já já eu vou chamar algumas repórteres, que estão acompanhando toda a movimentação aqui na Central da Folha, na Avenida São Sebastião, nessa terça-feira de Carnaval. Nesse momento está passando o primeiro bloco, que não está concorrendo à premiação, que é o bloco da CEDESC, que é o Disque 100 contra o Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. A imagem da nossa secretária, Flaviana Veras, e toda a sua equipe, que trabalhou intensamente durante todos esses dias, e durante o ano inteiro, para garantir os direitos da criança e do adolescente. Bem, agora, gente, enquanto a gente não começa o concurso, vamos dar mais uma olhada aí na Avenida. Feliz! Não desvie o olhar! Seja colaborador, seja colaboradora nessa companhia de combate à exploração sexual e infarto juvenil de Crianças e Adolescentes de Parnaíba. Bloco disse que sim! Mais uma vez, na terça-feira de Carnaval, animando o Carnaval Parnaibano. Bem, então vamos agora começar a recordar como é que começou toda essa folia aqui no litoral. É, no dia 6, na última, na outra sexta-feira, houve o concurso da Corte Carnavalesca, que escolheu, então, a nossa rainha, o nosso rei Momo, a Miss Gay e melhor fantasia masculina e feminina. Vamos reprisar! A quadra esportiva da Escola Municipal Roland Jacob foi o palco do primeiro evento da programação feita pela Prefeitura de Parnaíba em conjunto com a Superintendência de Cultura. A população de Parnaíba se fez presente na festividade, se mostrou muito entusiasmado com o evento, que é o som das baterias das escolas de samba Império do Cais, Nova Parnaíba e Unidos da Ponte dançaram e mostraram muita irreverência. Na oportunidade, o prefeito Florentino Neto falou de suas expectativas para o Carnaval 2015 e como foi realizada a organização da Prefeitura. A gente fica muito feliz porque a gente vê que as escolas estão se organizando, que o nosso povo é um povo alegre, é um povo que gosta de Carnaval e a gente vê que a gente também está aprimorando a organização desse evento. E como não pode faltar em nenhum Carnaval, a Corte Carnavalesca de 2015 foi eleita. Trata-se da melhor fantasia, melhor fantasia feminina, Miss Gay, Rei Momo e Rainha do Carnaval. A melhor fantasia masculina ficou a cargo da criação de Henrique Sena, que teve a temática O Sonho de Ícaro. A fantasia feminina foi de criação de Francisco James, que carregou o tema Quero Ser Borboleta. O superintendente de Cultura, Helder Souza, se mostrou muito satisfeito com o adamento do evento. Mais uma vez, a gente acredita que a central da folia, projetada lá na Avenida São Sebastião, com shows musicais e com as atrações dos grupos culturais, seja mais uma vez um fenômeno de público e também de segurança, que é o que a gente espera. A eleição da Miss Gay 2015 foi bastante acirrada, tendo Mohara Santos sendo eleita com 188 pontos. Mohara falou da sua felicidade e satisfação de representar uma parte da população que ainda sofre bastante preconceito. E graças a Deus eu estou representando muito bem digna, tanto de consciência como de corpo, e muito samba no pé nesse Carnaval. Parabéns. O posto de rainha e rei do Carnaval ficou com os representantes da escola de samba Império do Cais. A jovem Milena Vitória fala da preparação intensa que teve para disputar o posto. A preparação foi na base do ensaio pesado, toda semana, três vezes por semana, alimentação, academia, tudo para tentar conseguir o posto de rainha. E Pedro Neres voltou a ser coroado do rei momo do Carnaval Parnaibano, vencendo com 192 pontos. E falou um pouco de sua felicidade em ter reconquistado o título novamente. Felicidade transbordante de alegria, coração batendo a mil, foi muito ensaio, muita dedicação, ensaio com a bateria, os amigos me ajudando, meu irmão, falei, eu vou lá e vou conseguir, vou recuperar o que foi meu. E agora só curtir o Carnaval na Avenida junto com a Império do Cais. Vamos revir mais um pouquinho dessa festa que só tem trazido alegria e que é só curtição nas redes sociais. Todo mundo postando foto, todo mundo curtindo com os amigos, esses shows que tem trazido alegria e farra todos os dias na Central da Folia. Vamos ver então como é que foi a primeira noite na Central da Folia, um grande show que trouxe aproximadamente 30 mil pessoas. O Carnaval de Parnaiba mostra diversidade. Quem foi para a Avenida na noite de sexta-feira pode conferir muita animação, além de muita folia, apresentação da corte carnavalesca e shows musicais. E é um imenso prazer em eu estar representando a cidade de Parnaiba como rei do Carnaval mais uma vez agora em 2015. E dedicação, samba no pé, energia e vamos lá, vamos curtir o Carnaval muito, samba na Avenida. Uma das festas mais populares do mundo. A noite é de acerto de passos e afinação de ritmos para a abertura oficial do Carnaval de Parnaiba. Por volta de 10h30 da noite, iniciou o grande show com o artista local Tarsísio Digital, preparando a multidão para a chegada oficial do Carnaval. A diversidade de estilos é garantida. Crianças, jovens e adultos foram para a Avenida conferir a grande festa. Está maravilhoso, bem organizado. Está tudo de bom. É aqui a cidade dos turistas e que Deus abençoe a todos e nós estamos aí brigando. Entretenimento de qualidade também requer segurança para orientar os foliões a aproveitarem o Carnaval da melhor maneira. O policiamento durante o Carnaval está funcionando de maneira dividida, com foco principal na Central da Folia, que fica localizada na Avenida São Sebastião, próximo à rotatória do João XXIII. O Carnaval de Parnaiba apresenta a cultura popular regional. Oferecer um evento rico e diversificado à população e aos turistas é o objetivo da festa mais alegre do ano. O Carnaval já é uma marca registrada na agenda dos parnaibanos. Nós somos uma das 65 cidades que o Ministério do Turismo diz que são cidades referentes no turismo no Brasil. Nós não podemos deixar de reconhecer que o Carnaval é a maior festa popular do brasileiro e que o piauiense tem em Parnaiba o maior Carnaval popular do Piauí. E por isso, nós nos esforçamos muito para fazer o Carnaval que nós estamos oferecendo ao parnaibano, ao turista, a todos que vierem a Parnaiba. É uma satisfação a gente estar podendo proporcionar à população, não só de Parnaiba, mas de toda a região, o Carnaval. E o que a gente espera que seja um Carnaval de muita paz. Carnaval é um momento de muita alegria. Eldê Souza destaca o empenho da Superintendência de Cultura em realizar uma bela festa. A presença dessa multidão aqui nessa primeira noite do Carnaval de Parnaiba é a comprovação de que cada ano a gente cresce em público, em crítica. E justamente essa presença é a resposta da grandiosidade que esse evento, que é o Carnaval, o maior Carnaval público do estado do Piauí, se transforma a cada ano. E a gente espera que estejam cinco dias de muita escolia, de muita diversão, que essa festa seja a festa da paz e o fulhão, tanto o cidadão paraibano quanto os turistas. E para encerrar a noite, a atração mais esperada, o jovem cantor Matheus Fernandes, que antes de comandar o show, falou com a nossa equipe sobre a sua expectativa. O público já está lá embaixo esperando a gente, foi vendo a recepção ali no nosso ônibus, calorosa. Então estamos aqui, estamos aqui na ansiedade para começar o nosso Carnaval. Estou me sentindo em casa, estou me sentindo em casa. O sertanejo universitário de Matheus Fernandes, misturado a vários ritmos, fez a multidão cantar e dançar. Música Os hits do momento fizeram a galera tirar o pé do chão. Música E aplicar no bumbum Tuma glicose no bumbum E aí, não indígena! Nem sabe quando é, quando é, quando é! E quando está bebendo, ela fica muito louca, fica vivo a conta querendo tirar a boca, tá me provocando, tá me tentando de tesão, E ela é mais que linda, a rainha da sedução, mas não tem um problema. Uh! Passa a conta, pede o controle! Uh! 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 Tá espanhando a festa, já sei, já sei! Oh, yes! E liga pro sangu, escapa o sangu, ela bebeu demais, joga em cima e sai do chão! Aplica, aplica, aplica no bumbum Aplica, aplica no bumbum Tuma glicose no bumbum Aplica, aplica, aplica no bumbum Aplica no bumbum Tuma glicose no bumbum É, essa foi só a primeira noite, A gente ainda tem aqui na TV Delta, canal 2, você assiste a cobertura completa de todos esses dias que garantiram a maior folha do litoral. Então vamos pra avenida? Vamos ver como é que tá as imagens? Que história dessa minha gente fenomenal É a história de uma gente alegre do macacau É a história dessa gente, minha gente Que é feliz do carnaval Que é feliz do carnaval É bom de bola É bom de gol É o tubarão É o Barraíba É o Barraíba É o Barraíba Que o Mário foi a seu campeão É o Barraíba Que o Mário foi a seu campeão É a história dessa minha gente fenomenal É a história de uma gente alegre do macacau É a história dessa gente, minha gente Que é feliz do carnaval, que é feliz do carnaval Boa taça! Boa taça! Boa taça! Esse ano de nós, Felipe, o Macagal vai de um pai! E já está se preparando o segundo bloco a entrar na avenida, é o vai quem quer Mas antes disso eu vou direto pra lá com a repórter Esteli Teles Olá Esteli, boa noite! Olha lá Tatiana, agora que passou o primeiro bloco, ainda falta um nove Os nove que vão concorrer ao prêmio, lógico E aqui já dá pra ver que o próximo bloco, o vai quem quer, está se aproximando E pelo jeito aqui, Tatiana, tem muita gente, viu? Muita gente fantasiada É peruca, é gravata, roupas mesmo Crianças, adultos, jovens, idosos Todo mundo pra curtir a folia E no caso desse bloco, vai quem quer, quem sabe Conquistar também o prêmio O prêmio que o concurso oferece até o terceiro lugar O primeiro lugar, quem levar essa bolada vai ganhar seis mil reais Olha só! O segundo lugar, quatro mil reais E o terceiro lugar, dois mil e quinhentos reais Olha só! Então, eles estão aqui pra se divertir Mas quem sabe, levar esse dinheirinho a mais Nesse feriadão de carnaval Voltamos, Tatiana! É isso aí, Esteli Obrigada! Olha, vocês viram que a animação ali na concentração É alta Tá todo mundo entrando na folia Você que tá em casa, também vem participar dessa festa com a gente Olha, é bom lembrar que essa folia Dos blocos, ela já começou no sábado com um arrastão Ele praticamente começou esse ano, ele funcionou mesmo esse ano Então, vários blocos começaram esquenta Ainda no sábado, pra mostrar o tanto que a festa ia ser boa hoje Dá só uma olhada Na noite de ontem, tivemos o arrastão dos blocos de rua de Parnaíba A concentração ocorreu no Balão do Mirante E teve sua trajetória até a central da folia No total, são 11 blocos inscritos que concorrerão ao prêmio oferecido pela Prefeitura de Parnaíba Apenas os blocos Os Cavernosos, Aiquivida e o bloco Bota Boneca se fizeram presentes no arrastão Que tem como objetivo principal tradicionalizar o evento Tendo como exemplo o Zé Pereira e o Corso de Teresina Nosso objetivo principal da organização desse grande arrastão dos blocos É disso se tornar tradicional aqui na cidade de Parnaíba Para que todos os anos desse período do carnaval Todos os blocos existentes na cidade Possam fazer essa confraternização, esse momento de arrastão Para que possamos animar os foliões de Parnaíba Principalmente os blocos de Parnaíba A gente vai entrar para competir, mas se nós não ganharmos Eu desejo boa sorte a todos os outros blocos E a gente entra para brincar Para participar do arrastão, também foram convidados outros 4 blocos de rua Que não irão participar da disputa Blocos Macacau, bloco Seca Litro e Não Empurra que é Pior Os foliões que fazem parte dessa festa Usam este momento de descontração Para se divertirem com os amigos e familiares Eu já participo do bloco há 6 anos E o nosso intuito maior é a diversão O bloco, o intuito é se divertir A gente passa 3 meses se organizando, trabalhando Em conjunto, para a gente levar para a avenida Para se divertir O arrastão dos blocos também serve como uma prévia de como será o desfile de terça-feira Onde os blocos de rua disputarão o posto de melhor bloco carnavalesco de 2015 E com isso, a participação e a presença do público Se torna indispensável para que a festa se torne completa E o arrastão dos blocos carnavalescos acontece com muita alegria, festa e reverência Já convidando você para o desfile dos blocos carnavalescos Vai ocorrer na próxima terça-feira, dia 17 E o vai quem quer já está chegando bem pertinho aqui da gente Olha aqui, o Itamar, Itamar Veio todo no estilo para prestigiar o vai quem quer O vai quem quer é nosso, lá do bairro Piauí Trazer uma homenagem ao Chaves, nos nossos abadais e na música Então nós estamos arrebentando aqui na avenida Para mostrar a nossa alegria E explica essa fantasia, que fantasia é essa? Isso aqui é uma fantasia de manjar Todo de azul, curtir para arrebentar na frente do vem quem quer É para dar uma mandigazinha, vai que você ganhou o prêmio É uma sorte, é a sorte, se ganhar deu certo Se não ganhar, só alegria, não tem problema Tá certo, é isso aí O pessoal vestindo realmente a camisa, no caso aqui Vestindo realmente a fantasia E participando da alegria do carnaval 2015 Aqui de Parnaíba, na central da folia Vestindo realmente a fantasia, no bairro Piauí O que é que foi? 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 O que é que foi o Bloco a passar aqui pela Passarela do Samba é o bota boneco. Olha aqui na camisa, olha lá no estandarte tanto faz! E esse aqui é um dos organizadores. O Bloco veio que veio. Na verdade o Bloco já está aqui, já pegou na Parnaíba, é o terceiro ano consecutivo que nós estamos participando. No ano passado ficamos em terceiro lugar e hoje nós vamos sair aqui considerando campeão do Bloco aqui de Parnaíba, com o melhor Bloco de Parnaíba. Mais ou menos quantos integrantes? Em torno de 350 integrantes. Agora, isso aqui faz parte, né? Sem mela-mela não tem carnaval Faz parte, sem mela-mela não tem carnaval Carnaval é diversão, é o momento de se jogar de diversão, de alegria Sem botar ou botando boneco? Botando boneco sempre, tem que botar boneco Vai lá, obrigada, boa sorte Tá aí então, imagens agora na passarela do samba De mais um bloco que passa aqui pela avenida Esse é o bloco Bota Boneco e Vem Agitando Vamos conferir Vai, 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 vem, 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 vem O novo Bota Boneco não tem pra ninguém Vai, 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 vem, 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 vem O novo Bota Boneco não tem pra ninguém Ela está encantada de brilho dourado Maravilhoso céu azul Sobre o arco-ízo sua voz O mágico de óis A viagem de magias e gigantes Hoje tudo sempre é sonhos De volta pra cidade de Esmeralda O maravilhoso mágico de óis Quero um coração Coragem de leão Coragem de leão Cheio de espigão Tua nova sensação Mãos pra cima Bota boneco Mãos pra cima Bota boneco E vai, 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 vai Vem, 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 vem O bloco Bota Boneco não tem pra ninguém Vai, 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 vem, 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 vem O bloco Bota Boneco não tem pra ninguém É só show! É só sucesso! É o bloco Bota Boneco! E o mundo mágico de óis Viva, viva, viva! É só! O mundo mágico de óis Quero um coração Coragem de leão Cheio de espigão Tua nova sensação Mãos pra cima Bota Boneco 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 E vai, 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 vai Vem, 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 vem O bloco Bota Boneco não tem pra ninguém Vai, 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 vai Vem, 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 vem O bloco Bota Boneco Não tem pra ninguém O bloco Bota Boneco não tem pra ninguém Vai, 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 vai Vem, 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 vem É Toc Show, é só do teto, é o novo Fota Boneco, e o Mágico de Alves, viva, viva, é show! É Toc Show, é só do teto, é o novo Fota Boneco, e o Mágico de Alves, viva, é show! O Mágico de Alves, viva, é show! É Toc Show, é só do teto, é o novo Fota Boneco, e o Mágico de Alves, viva, é show! É Toc Show, é só do teto, é o novo Fota Boneco, e o Mágico de Alves, viva, é show! É Toc Show, é só do teto, é o novo Fota Boneco, e o Mágico de Alves, viva, é show! É Toc Show, é só do teto, é o novo Fota Boneco, e o Mágico de Alves, viva, é show! É Toc Show, é só do teto, é o novo Fota Boneco, e o Mágico de Alves, viva, é show! É Toc Show, é só do teto, é o novo Fota Boneco, e o Mágico de Alves, viva, é show! É isso gente, acaba de passar então o terceiro bloco na Avenida, o Bota Boneco, que trouxe um pouco da tradição de Olinda, dos bonecos, né? Na verdade trata-se de uma empresa que fabrica esses bonecos durante todo o ano, e que nessa época, durante o Carnaval, faz essa festa linda aqui na Avenida, como vocês acabaram de ver, o boneco que esse ano eles homenajaram o Mágico de Alves, aí os personagens, os bonecos, teve também a personagem da Peppa Pig, os bonecos novos, coisa linda! Agora eu vou conversar aqui, é com o prefeito, o vice-prefeito de Parnaíba, o senhor Chagas Fontenelle, olá, como vai seu Chagas, tudo bem? O que que tá achando do desfile dos blocos? É uma festa bonita, né? O desfile dos blocos tá muito bom, nós tivemos um grande show nas escolas de sábado, e hoje o desfile dos blocos tá muito bom, bem animado, o pessoal de Parnaíba está de parabéns por ter um carnaval esse ano, de muito sucesso, muita alegria! E o senhor se arrisque lá pra Avenida pra levar uma farinha, porque a repórter, o cinegrafista da TV Delta, tá todo mundo sujo de farinha lá embaixo! É, parabéns para os repórteres da TV Delta, porque estão fazendo um bom trabalho, a televisão está esse ano também com a aparência muito boa, a imagem muito boa, Isso é muito bom para Parnaíba, muito bom para a televisão também, e bom para você e da equipe da TV Delta! Ok, muito obrigada, viu, senhor Chagas? Bom carnaval pro senhor! Muito obrigado, pra você também! É isso aí, gente, aqui é só animação, e olha, a farinhada tá rolando solta lá embaixo, vamos ver só uma imagem na avenida, gente! E aí, gente, aqui é só animação, e olha, a farinhada tá rolando solta lá embaixo, vamos ver só uma imagem na avenida, gente! Vamos lá. Vamos lá. E começa a entrar na avenida, então, o quarto boco a se apresentar, o Sem Futuro. E olha só, a gente tem uma novidade, eles vêm com um banho de cheiro, uma fragrância do Ops Salmão. É uma surpresa da loja do Boticário, lá da avenida Pinheiro Machado. Então, a gente também preparou uma surpresa para você, telespectador que está assistindo ao vivo a nossa transmissão aqui na TV Delta. Você pode participar agora, ganhar dois kits presentes. É, só as duas primeiras pessoas que ligarem para o telefone. Vamos lá, anota aí, gente. É da Claro. 8802-1395. É, 8802-1395. Você pode ligar, a gente anota o seu nome e depois é só lá passar na loja do Boticário, da Pinheiro Machado, na sexta-feira e pegar seu kit presente. Vamos participar, telespectador da Delta. Miga, a gente vai ficar aqui esperando, tá bom? É só pegar lá, a gerente Giovanna preparou essa surpresa especial. Quem está na avenida só está sentindo aquele cheirinho da fragrância Ops, uma delícia. Repórter Esteli, Teles está postos. Vamos lá, Esteli, como é que está aí na avenida? É isso aí, Tatiana. É o Sem Futuro chegando e eu estou aqui com o Leandro do Sem Futuro para falar desse tema que vocês vêm esse ano trazer aqui para a Central da Folia. Vale a pena ver de novo. Há seis anos vocês desfilam aqui e por que desse tema? Bom, a gente busca um tema baseado no que a gente vê durante o dia. Vale a pena ver de novo? É aquelas novelas que já passaram e nós estamos trazendo a alegria daquelas novelas para a avenida. Por isso o nosso tema desse ano. Aí vem todo mundo fantasiado de algumas novelas? Isso, temos o Sassamo Tema, temos a Chayene, a Empreguete, tem a Tieta, tem a Gabriela em cima do seu telhado. E só os clássicos? Só os clássicos. E alguns novos, o Carrossel, como está vindo agora. Estamos aqui, viemos buscar o bicampeonato. Ok, ótimo. Olha a alegria deles aqui. Pessoal chegando, muito animado, aqui fantasiados. E eles vêm, vêm e vêm com tudo. E essa é a passagem do Bloco Sem Futuro. E aí vem com tudo. E aí vem com tudo. E aí vem com tudo. Tem personagens de todos os desenhos também, olha o Chaves de novo, o Nhonho, todo mundo aqui. Na verdade, o importante é cair na folia, se divertir nesse carnaval. Eu quero ver essa galera gostar, quero dizer que esse futuro vem aí, falando de novela, eu quero ver você curtir. Música 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 Sem futuro vai brindar, vai encantar, sem futuro vai brindar, vai encantar. Música Sem futuro tem magia, quero ver essa galera na folia, logo sem futuro a sensação, já está no coração desse povo, sem futuro vai brindar, vai encantar. Sem futuro vai brindar, vai encantar, logo sem futuro tem magia, quero ver essa galera na folia, logo sem futuro a sensação, já está no coração desse povo. Música 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 É isso aí gente, mais um bloco que passa aqui na central da folia. Cada um que passa é uma explosão de alegria, de folia e de farinha, viu? Eles não estão perdoando, nem nossa equipe está ali embaixo. É muita sacanagem isso, viu gente? Eu quero assegurar aqui a integridade física dos cinegrafistas e das repórteres que estão lá na avenida. Por favor, pelo amor de Deus, se você gosta de uma farinha, vem aqui, aqui é o lugar certo, aqui na avenida. Bem, agora eu vou deixar um pouquinho a farinhada de lado, daqui a pouco eu volto com os nomes de quem ganhou os kits, quem está aqui junto com a gente prestigiando a nossa cobertura ao vivo e ligou rapidinho aqui para o telefone da Claro e agora já está garantido o seu kit presente lá da loja do Boticário. Vamos ver agora gente, como é que foi a segunda noite, lá aqui na central da folia, com o show da banda Por Acaso e Groove da Negona. Vamos lá! Música Nada de Marchinhas Axé E Pagode Ao som de Por Acaso, os foliões curtiram e dançaram relembrando os sucessos que marcaram os anos 2000 para a banda. Música A nossa banda foi fundada em 2000, né? Teve um furacão na cidade, foi uma banda de arrastar o povo mesmo. Aí a gente deu uma parada realmente e voltou há um pouco mais de um ano e meio, gravamos um CD, né? Como autorias nossas e estamos de novo no mercado, né? A gente faz o que pode na medida do possível. Então assim, a responsabilidade é que a gente está tocando por um povo que conhece a gente, que veio para ver outras bandas, mas que está feliz em ver a gente também. Então isso é muito gratificante, a responsabilidade é muito grande também. A gente tem o nosso projeto Carnaval, swingueira como sempre é de praxe, nossa identidade swingueira, mas passou o Carnaval a gente já vai para o samba e pagode. Música Prefiro estar aqui em Parnaíba do que ir para Luiz Correia, onde é muito vento, muita areia e aqui é mais light. Vento e areia vai bagunçar esse cabelo, não é? É, pensou meu cabelo pink, todo bagunçado? Não dá? Não dá. Tá top, tá ótimo, viu? Todo mundo chega, mas tá ótimo demais. Eu sou da Bahia, mas deixei a Bahia para curtir o Piauí, que é o Piauí e Itália Parabéns. Com a mesma estrutura do primeiro dia de folia, o esquema de segurança envolvendo vários setores públicos, como o PM e SAMU, contribui para a diversão dos brincantes. O Parnaíba esse ano está superando, pelo prefeito e tudo, mas esse ano está tudo de boa. Esse aqui é o melhor, tipo assim, as bandas curti demais, então tá ótimo Parnaíba. Lene Silva e Groove, da Negona, também passaram pelo palco da Passarela do Samba. Filha da Terra, Lene, dá o tom do Carnaval. A gente faz uma mistura louca das passagens justamente das bandas nas quais eu trabalhei e o repertório que foi o que prometeu ser as músicas de Carnaval. Então a gente trouxe o melhor da Bahia e a mistura louca do forró elétrico, o pagode, não vai faltar nada e muita alegria. Está aí, só corrigindo, gente, esse show foi do grupo da Negona que passou ontem. É, contagiou aqui a avenida ontem, viu? Olha, agora nós vamos lá para a repórter Esteli Teles. Esteli, você está inteira, está inteira aí na avenida, Esteli? Eu estou preocupada com a equipe que está aí embaixo. Olha só, nós continuamos na transmissão ao vivo aqui diretamente da Central da Folia, neste Carnaval de 2015 e quem não está assistindo a transmissão em casa, está aqui nas arquibancadas, está chegando. Mostra aí, Paulinho. Paulinho vai mostrar, olha só, a arquibancada praticamente lotada. Ontem tinha muita gente, hoje também, e ainda está chegando gente. Olha aqui, nós vamos conversar. Ela disse que não perde nenhum Carnaval para vir aqui. É isso, Irene, toda vez que dá certo, você está aqui na Central. Com certeza, eu não vou perder nenhum Carnaval, porque o melhor Carnaval está aqui na avenida. Principalmente esses Carnaval que é os blocos dos sujos. Você gosta mais desses blocos? Com certeza, eu gosto mais, é mais animado. Aí traz a família todinha? Com certeza. E aqui é o Josiel também que está aqui, não é com a mãe? E Josiel, você está gostando também? É igual a sua mãe gosta dessa bagunça organizada? É, é, é. O que você viu até agora que mais gostou? Alguma fantasia que você gostou mais? Como é que você gostou mais? Gostou de tudo. Ok, Josiel, obrigada, bom Carnaval. Então é isso aí, tem gente chegando ainda, e quem está aqui está gostando. Só passaram quatro blocos, ainda faltam seis blocos, estão concorrendo ao concurso. E ainda vem mais essa noite de Carnaval aqui na Central da Folia. É isso aí, Celie. Olha, são 15 para as 8 e a avenida está sendo tomada pela multidão de gente que vem curtir o último dia do Carnaval, a terça-feira, né? Nada de ressaca, tão energético que vem para cá. Olha só, acabou de, passou na avenida, né, o Bloco Sem Futuro, eles deram um banho de cheiro. Eu garanto que pelo menos passou todo mundo cheiroso por aqui. E a gente sorteou para você, telespectador, que está prestigiando aí a nossa transmissão ao vivo. E aí as primeiras duas pessoas que ganharam foram o Paulo Pereira, do bairro de Fátima, e a Beatriz Cardoso, do bairro Nova Parnaíba. Então, os dois, a partir de sexta-feira, podem até a loja do Boticário, lá da avenida Pinheiro Machado, procurar a gerente, a Giovana, e levar a identidade, viu? Não vale pedir que a gente vai passar o nome direitinho para ela. É isso aí, agora fique ligado, que a gente ainda vai sortear muito mais coisas para você. Tem camiseta, tem alegria, tem folia, tem tudo aqui na TV Delta, no Canal 2. Vamos para a avenida! E aí as primeiras duas pessoas que ganharam foram o Paulo Pereira, do bairro Nova Parnaíba. E aí as primeiras duas pessoas que ganharam foram o Paulo Pereira, do bairro Nova Parnaíba. É o concurso dos blocos movimentando e combinando a alergia da central da Coria no seu último dia de Carnaval. Ainda hoje, logo mais, também nasceremos... Direto aqui da Passarela do Samba. Como você pode perceber, eu já estou no clima, mas é porque me pegaram de cobaia, tá certo? Mas tudo está valendo, é brincadeira. Já fluindo aqui na avenida, o bloco Flanaíba. E quem vai conversar com a gente é o Davidson, é isso aí, seu Davidson. O bloco já existe há oito anos. Esse ano, o que o bloco Flanaíba traz? É, o Flanaíba traz de novidade esse ano. Estamos homenageando em memória o seu Valdemar Justo, o Cazé, o seu Hilton Domes, o grande Cazé. E nós estamos comemorando oito anos com muito amor e raça e paixão. Quantos integrantes? É, mais ou menos, aproximadamente de 400 a 500 integrantes. Agora me diz uma coisa, tem vaga aí para outro torcedor de outro time? É, os agregados podem vir ao Flanaíba. Flanaíba é muito democrático. Beleza, obrigada. Vai lá se divertir, muito obrigada. Daí então, vamos acompanhar mais um pouquinho. É só o início do desfile do bloco Flanaíba, bloco que a gente já pode dizer que é tradicional na cidade de Parnaíba há oito anos. E os flamenguistas estão convidados. Não só eles, todos os times podem participar. Vamos lá, meu bloco! É o Flanaíba, oito anos, moçada. A homenageada em memória o seu Marconi da Fucã, o seu Hilton Domes, o Cazé, o Sérgio e o seu Valdemar Justo. Vamos lá, moçada! É oito anos de bloco Flanaíba, com muito raça, amor e paixão. Um alô, especial. Bloco Flanaíba, está aqui na Vendida. Vamos nessa, meu bloco! É oito anos de Flanaíba, homenageando em memória o seu Hilton Domes, o Valdemar Justo, o Cazé, o Sérgio e o seu Marconi. Toral, Toral, vai ter carnaval, 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 carnaval. Vamos lá, Flanaíba! Vamos, bandeira! Vamos lá, meu bloco! Vamos nessa, Flanaíba! É oito anos! Bora, Zaneto! Bora, Zaneto! Vai com Flanaíba! Vamos lá, meu bloco! Bloco Flanaíba, nós gostamos de você. Vamos lá, Flanaíba! Bloco Flanaíba, com muito raça, amor e paixão. Vamos lá, meu bloco! Vamos lá, Flanaíba! Flanaíba! Vamos nessa, meu bloco! É oito anos de Flanaíba, da menina! Vamos lá, meu bloco! Vamos lá, galera! De torno, Flanaíba! Bora, Zaneto! Vamos nessa! Vamos lá, Flanaíba! Arro, bandeira, meu bloco! Vamos lá, meu bloco! Vamos nessa, Flanaíba! Enfrenta o palácio! Bloco Flanaíba! Nós gostamos de você! É aí, moçada! Bloco Flanaíba! Melhor pra gente vir! Eu quero ouvir! Bloco Flanaíba! Mais bonito que me se vir! Homenageando o seu Hilton Gomes, seu Valdemar Justo, o Grande Cazé, seu Marcones e o Grande Sérgio! As portas do céu se abriram para reinarem na avenida! Flanaíba! Para sozinho, vamos brindar com Flanaíba! Vamos lá, Joel! Eu quero ouvir agora, moçada! Flanaíba! Vamos nessa, meu bloco! Vamos lá, Flanaíba! Sou de um bloco que é uma beleza Que beleza! Bebereiro! Sou Flanaíba! Vamos lá, meu bloco! Vamos lá, Flanaíba! A galera da avenida é toda pampa Pois é! Sou Flanaíba e não tem inveja de ninguém Pois é! Por isso, feliz, feliz, feliz Vamos lá, agora, meu bloco! Vamo lá, essa! Maru! Aqui no litoral Abençoado por Deus Sou de um bloco que é uma beleza Bebereiro 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 Vai ter carnaval É carnaval Não tem moto de fusão É Flanaíba, o nosso bloco é uma beleza Vamos lá, meu bloco! Bora, Zé Neves! Sou de um sampeito Sei que sou de Flanaíba Pois é! Lá em casa é flanequista É Flanaíba E todos se respirem Vamos lá, meu bloco! É! Essa é a razão da simpatia Sou do corpo da alegria Carnaval! Vamos lá, meu bloco! Aqui no litoral Vai ter carnaval 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 Vamos lá, Flanaíba! Oito anos de emoção e tradição, galera! Homenageando o seu Hilton Gomes É o válido mais justo O café O seu ministério É uma clube Todos os senhores As portas do céu se abriram Para o Iná de Alcanaíba Vamos lá, meu bloco! Vamos lá, Zé Neves! Vamos lá, Canaíba! Vamos lá, meu bloco! Agora! Passou o bloco Flanaíba Será que tinha só flamenguista aí, Luiz Pessoa? Aqui ao meu lado está, então, Luiz Pessoa Que é o presidente da Associação Comercial aqui de Parnaíba O que o senhor está achando do carnaval? O carnaval é uma maravilha Hoje ele vem prestigiar os paraibanos E todas as pessoas que vêm visitar Os turistas O Florentino está de parabéns A Prefeitura E todos os paraibanos que vêm Hoje dá essa alegria Essa manifestação popular De uma forma maravilhosa Resgata na cultura dos paraibanos E além disso, a gente tem que lembrar Que a cidade lotada Cheia de turistas Isso também fomenta o nosso comércio Os empresários também ficam felizes Tem hotelaria Tem restaurante Setor de serviços Enfim, todo mundo sai ganhando, né? É, eu tenho um profundo alcance De todo esse investimento Eu chamo isso de investimento O nosso prefeito vem fazendo esse trabalho E hoje, resgatando essa parte do carnaval No dia 2015 E nós estamos hoje Vamos desenhar outras festas maravilhosas como essa O carnaval, ele busca Tem um envolvimento de todos os segmentos Gastronomia De hotelaria E também da cultura paraibanos Isso é muito bonito E nós estamos aqui hoje Parabéns, festivo Alegria Parabéns para todos os paraibanos Para todos os piauienses Ok, muito obrigada pela sua presença Vamos curtir o carnaval então, né? E olha, vamos direto então para avenida Acho que a repórter Celitelles Tem novidades por lá E agora quem entra na avenida É o Ai Que Vida Lá do bairro Ceará E a doia Com esse tema Mundo Mágico Encantado nos vídeos Qual a expectativa? A expectativa é muito boa Graças a Deus A gente tem mais a criança O nosso bloco é um bloco humilde É um bloco de simplicidade Mas a maior felicidade que eu tenho É de se apresentar e trazer eles na avenida Eu me sinto muito feliz e honrada O meu bloco Ai Que Vida Com as minhas crianças lindas E é isso aí A expectativa grande É Ai Que Vida na avenida Olha a doia dando aí A sua entrevista falando Que está com muitas expectativas E que tem sim O único objetivo Cair na folia E a representação deles São as crianças Olha aqui como elas estão animadas Todas fantasiadas O príncipe O lindo príncipe Todo lindo, animado Pulando aqui E também Se divertindo junto com os adultos Aqui no Carnaval de Parnaíba O Carnaval 2015 Esse é o bloco Ai Que Vida E o bloco A e Vida É o bloco A e Vida Um bloco A e Vida Esse é o bloco A e Vida Os arabos A e Vida Olha aqui no Carnaval São, 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 vinha, garota! Eu quero um frio, meu bloco! Vamos lá! É o ar que vira nas meninas, viu? E a gente tem o apoio do nosso amigo baixo! É o ar, o ar! Vinha, não pode ser! Vinha, não pode ser o vinho! Eu quero um love, meu bloco! Esquimado agora, pode ser! Vinha, vinha, vinha! Vinha! Vivo! É o meu guarda-vinda, que estima com o fundo, mais segundo o centro. Vamos ao meu guarda-vinda! Tchá, tchá! Vivo! 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 Meu diretor, vivemos num mundo de conquista, onde a comunicação é o núcleo central das atividades de cada um de vocês. Isso acontece em uma circunferência coberta de lona, chamada circo. Senhoras e senhores, adultos e crianças, a partir de agora, o show é de vocês! Já, 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 já! Meu toque é mil, toque é de vida, quando chega na avenida já começa a alegria. Meu toque é mil, toque é de vida, quando chega na avenida já começa a alegria. Meu toque é mil, toque é de vida, quando ele passa, começa a diversão. São, 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 e a galera gosta e tira o pé do chão. Chão, chão, pensa logo, toque é de vida. É tradição, guarde no peito, no coração. Bloca é de vida, esse é poral. Bloca é de vida, é sensacional. Quando chega na avenida já começa a alegria. Meu toque é mil, toque é de vida, quando chega na avenida já começa a alegria. Meu toque é mil, toque é mil, toque é de vida, quando chega na avenida já começa a alegria. Olha, pessoal, eu quero vocês fazendo o bonito, porque a TV Delta tá ao vivo com vocês. Agora eu quero ver aqui, meu bloco. É o Ai que Vida pra vocês. Obrigado, TV Delta. Obrigado, Pardaíba. Obrigado a todos vocês. Quem tá feliz não grita? Quem é que vinda não grita? Meu toque é mil, meu toque é mil, toque é de vida, quando chega na avenida já começa a alegria. Meu toque é mil, meu toque é de vida, quando chega na avenida já começa a alegria. Meu toque é mil, meu toque é de vida. Apenas a alegria do meu toque é de vida. Meu toque é de vida. Apenas a alegria do meu toque é de vida. Vai, 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 vai. Tira um da do chão e joga um pra cima. Carnaval do que ele quiser aqui. Ai que Vida. Ai que Vida. Tira aqui e vira um da do chão. Joga um da do chão. Praia. Apenas a alegria do meu toque é de vida. Apenas a alegria do meu toque é de vida. Apenas a alegria do meu toque é de vida, quando chega na avenida já começa a alegria. E o do que é vida. Eu toque é mil, meu toque é de vida. Agora é como as dédias em atua a wnada já começa a alegria. Obrigado.